Chegou a hora, nós falamos um pouquinho sobre a CBC, a CBC que periodicamente oferece algumas dicas por aqui de destinos interessantes. Esta semana, o nosso convidado é Felipe de Lena, vamos ouvi-lo. Oi Pedro, minha dica de viagem hoje é Orlando, onde eu estive no carnaval desse ano, conhecendo diversos parques aí. Começamos com o Sea World, depois o Magic Kingdom, onde a gente pode ter contato direto com os personagens da Disney, com o Mickey. Uma dica bacana também é um restaurante brasileiro Vitórios, onde a gente descobriu que já faltavam alguns dias para acabar a viagem, mas bem interessante. Eles buscam a gente no hotel, uma comidinha bem caseira. E também um parque imperdível, já mais radical, é o Island of Adventure, onde estão as maiores montanhas-russas do planeta, Adrenalina 1000, e um parque para curtir com a família, o Epcot, onde eu dou a dica de ir após o almoço, para ficar até de noite, onde tem uma lindíssima queima de fogos. E é isso aí, a gente viajou pela CBC, então quem estiver interessado, procure qualquer loja, que o tratamento é único. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí.